Hoje tem meu pedido do Bote, ciclo 6, ciclo das mães, tem kits e tem meu presente de reconhecimento lá da Esmeralda, vamos ver! Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo de abertura do Bote. Hoje a gente tem meu primeiro pedido, ciclo 6, que é o ciclo com kits de mães, né? O primeiro, acho que é... sou meio perdida agora com esses negócios de kits. E a supervisora me falou para eu avisar quando eu passar esse pedido que ia ter um presente aqui lá de... como que ela falou? De segmentação, então deve ser porque eu continuei Esmeralda aí, né? Eu tenho o do ano passado, tá aqui ó, vem aqui, a caixinha ali, Esmeralda 2021. Veio uma plaquinha e veio... e veio uma ânfora... eu sei qual é, mas eu não tô lembrando o nome agora, tá? Um bem docinho, aquele que é o vidro begezinho... não lembro agora. Mas não veio o caso, vamos posicionar aqui, abrir a caixa. Aproveitando, quem não for inscrito, inscreve no canal, gente, ativa o sininho. Quem estiver assistindo, por favorzinho, deixa um like, fico muito contente com o like de vocês, comentários, muito mesmo, tá gente? Sério. Vieram duas caixas, eu peguei a primeira ali agora e depois eu pego a segunda lá, tá? Vamos abrir a primeira aqui. Aqui é a caixa, gente. Opa, veio sacola nova, sacola diferente. Então, provavelmente a segunda caixa vão ser com os kits, tá? Que eu pedi cinco kits pra entrar lá na promoção dos 30%, claro, né gente? Então vamos ver o que veio. Uma revista desse ciclo, ó, o pedido é desse ciclo aqui. E veio uma revista do próximo ciclo. Lançamento de Make B e Aluronic. Então, o ciclo 7, primeira vez que eu tô vendo essa capa aqui, gente. Então vamos ter lançamentos. Olha, e tem lançamento aqui atrás também. Botica 214. Ó, lançamento feminino e masculino, pelo jeito, né? Gostei das cores, gente. Já acho que eu vou gostar. É engraçado, mas todo perfume dessa cor mais violeta, roxa, assim, eu costumo gostar. Porque eles colocam cores de acordo com a composição ali dos perfumes. Se são... Se for flores ou mesmo frutas, o que tiver, assim, meio nessa cor, eu costumo gostar. Então vamos ver o meu pedido, tá? Antes, deixa eu mostrar pra vocês que lindeza, veio sacola nova. Eu também não tinha visto, gente. Eu confesso, me desculpe até pras minhas inscritas, amigas aqui, que também fazem vídeos. Eu tô vendo poucos vídeos mesmo, gente. Mas é correria, assim, tá? Logo eu volto a ver bastante de novo. Então eu ainda não tinha visto. Não sei se as meninas aí já receberam essa sacola nova. Mas aqui geralmente era a última a receber, ou, né, não sei se é porque eu não vi. Mas realmente eu não tinha visto ainda. Olha que lindeza. Então essa sacola é um pouquinho maior, né, deve ser pro kit, não sei. Olha, gente, vieram todas das novas. Essas menorzinhas aqui também. Não é menorzinhas. Esse aqui é tipo uma P. Não é a mini. Nossa, e tem kit já aqui nessa caixa. Mas vamos por partes, né? Pedir uma caixinha de sabonete só do rosa e algodão, tá? Na promoção aí na revista, né, nesse ciclo. Eu tava pedindo o hidratante do rosa e algodão que vem o refil. Só que eu falei, ah, se eu passar outro pedido eu peço. Fui tirando algumas coisas. A hora que já tava, assim, quase o pedido fechado, eu fui tirando algumas coisas pra ter um limite ali do meu gasto. Do meu investimento. Não é gasto, tá? Eu quis investir até certo valor. Aí fico pensando o que eu posso tirar e fui excluindo algumas coisas, tá? E um deles foi o hidratante desse aqui. Deixei pra depois. Se eu for pedir depois, tá? A mesma coisa aconteceu com as colônias de Sophie. Pedi uma de cada. Lá no meu pedido estavam duas de cada. Aí fui cortando uma, tá, gente? Pra diminuir um pouquinho o valor. Porque quem não vê vlog e tal, Eu estou com meus pagamentos bloqueados na Sophie por conta de documentação e tal. Que meu RG tem mais de 10 anos. Eu não tenho cartão de motorista. Só pra situar, assim, rapidinho aqui. Então vai levar mais de um mês, assim. Eu imagino, tá? Já tô agendada agora pra fazer RG e tudo. Mas vai demorar mais um mês. Eu não vou ter os pagamentos da Sophie. Embora eles vão estar ali lá na Sophie congelados. Igual eles chamaram que estão congelados. Só que estão lá, né? Que como vai demorar um tempo, preferi diminuir um pouco, assim, os investimentos nos pedidos. Pra não precisar tirar dinheiro de outros lugares que não dão as vendas pra pagar os investimentos. Só explicando pra vocês. Por isso que eu fui diminuindo bem assim. As colônias Sophie, gente, elas estão em promoção. Elas estão com um desconto extra. Pelo menos pra mim, tá? Elas estão a mais do... Elas estão em promoção na revista, mas elas estão com lucro extra. A gente coloca lá no carrinho e diminui mais ainda o valor. Então, eu vendo bem essas colônias. Peguei um de cada. Uma de cada aqui, tá? Quatro colônias Sophie. Vou deixar aqui dentro. Vocês sabem que geralmente eu já vou deixando dentro. Eu não tenho outra mesinha aqui pra colocar. Investimento. O que eu peguei bastante mesmo foi o Liss Sublime. Ele, a cada dois, ele sai um valor melhor, tá? A cada dois que a gente pede. E eu peguei seis. Vou pegar um pra mim? Sim, vou, gente. A minha amiga Tamires, que eu vi a abertura de caixa dela, ela falou que é muito bom. Se eu gostei do tradicional, eu vou gostar desse. No início eu não gostei do tradicional. Não sei porquê, porque hoje em dia eu gosto muito. Eu não sei que perfume tem umas loucuras que acontece, né, gente? Sei, na pele ou no dia que você experimenta. Aí eu mudo de opinião direto, assim. Com perfume. E o Liss eu gosto muito. Eu não senti o frutado dele no início, o Liss tradicional, né? Então, mas eu gosto muito, sim. Então esse aqui, curioso. Mas, ó, estão os seis aqui, tá, gente? Mas, antes de eu pegar um pra mim, quem sabe eu também, apesar de não ser 100% essas amostras aqui, que a gente tem uma certeza se vai gostar ou não, mas peguei demonstrador. Peguei três demonstradores de 4ml do Liss Sublime, tá? Então, um aqui eu vou pegar e vou experimentar, assim, pra ver como que vai ser na minha pele. Se bem que tem casos e casos de demonstradores que ou deu certo e depois o perfume não, como vice-versa também. Que a amostrinha não deu, gostei tanto, depois do perfume borrifando, assim, eu gostei. Mas tá aqui, depois experimento. Nessa caixa também, gente, veio um kit, sim. Eu achei que tinha vindo na outra. Nossa, que grande. Veio um kit só. Que é do Lily. Nossa, gente, que enorme. Ó, ele veio um ó de parfum, um creme acetinado e um creme para as mãos, tá? Super pesado. Vai dar um quilo isso aqui, gente, pra mandar na Shopee. Acho que vai dar um quilo. Mas é linda. A embalagem é linda. Eu já penso mandando na Shopee. Na minha cabeça, a hora que eu peguei na mão, eu já imaginei a caixa que eu vou mandar. Já imaginei o peso, tudo. Quem vende na Shopee me entende. Gente, mas é linda. Uma das caixas de Lily mais lindas aí. Olha. Se eu não me engano, eu peguei um só. Um ou dois de Lily. Vamos ver na outra caixa. E aí, nessa caixa, ainda veio o brinde lá. De Esmeralda 2022. Que lindo. Um lacinho cinza. Amo essa combinação. Cinza com verde. Cinza com qualquer coisa. Esse cinza clarinho, assim, que é de quase uma prata. Eu acho lindo. Com amarelo. Com rosa. Nossa, rosa e cinza. Eu acho lindo. Assim, desde que eu sou adolescente, eu gostava dessa cor. Cinza com rosa, sabe? Alguma coisa me remete à praia que eu vi, assim. E daí eu acho lindo, assim. Ainda bem, né? Mas já vou mostrar pra vocês. Eu ia deixar pra mostrar depois na outra caixa, mas vamos ver já, né, gente? Já peguei aqui. Ai, gente. Veio a... Em 2021, você se superou. Continue assim, resumindo aqui. Olha. O brinde do Esmeralda. Era pra estar a plaquinha aqui, mas ela baixou um pouquinho aqui. Vamos lá. Olha, veio uma plaquinha de acrílico. E o perfume? O perfume desse ano é o Florato Cerejéria em Flor. Gente, muito engraçado. Porque ano passado, que veio... Deixa eu ver qual que foi. Ah, e ano passado... Agora eu olhei ali atrás, porque realmente tinha me fugido o nome. É o Honey Sweet, que era um dos meus preferidos. É um dos meus preferidos, mas quando eu abri, era um dos meus preferidos. Atuais, de docinho. Eu gosto, ainda mais vezes, há um tempo que eu não uso, tem até que usar. Deixa eu até separar pro mês de maio aí, pra usar ele. Muito gostoso. E agora veio um, que é um dos meus preferidos, gente. Esse Florato Cerejéria em Flor, pra mim, pau a pau, mas pra mim, eu acho que pode ser meu Florato preferido, gente. Ele... Deixa eu tirar ele aqui. Que legal que ele veio aqui na... na caixinha, porque ano passado, eles mandaram o perfume sem a caixinha, só o perfume encaixado, e a caixinha veio embaixo. Mas, sem lacre e tudo, pra gente, não adiantou muito. ao meu ver, vira a caixinha embaixo, perfume fora da caixinha, né, como veio. Apesar da boa vontade deles mandarem a caixinha, mas sem lacre, né, não vale muita coisa pra gente vender. E esse aqui, dessa vez, veio certinho, fechadinho com lacre, vai pra venda. Mas, voltando, esse Florato Cerejéria em Flor, gente, só um amorzinho. Pra mim, é o meu Florato preferido. é... Só que devo dizer que ele não dura muita coisa, não projeta, não fixa, mas, assim, o cheiro dele é uma delícia e eu não me incomodo de passar ele várias vezes, sabe? Se você passa um pouquinho, assim, no cantinho da roupa, ele dura mais tempo que você fica sentindo ele ali. Ele é muito bom. Eu sou suspeita pra falar porque eu descobri que eu realmente tenho um fraco por perfumes de cereja, porque eu gosto muito, então, maravilha. Gente, a plaquinha é muito fofa, né? Podia vir uns portezinhos? Podia, mas, é, tá bom assim também. Muito fofinha. Eu acho muito fofa pra gente guardar, assim, a gente pode pôr numa caixinha ou, mais pra frente, vocês podiam pensar em mandar uma caixinha com lacinha, é ali que estão todos ali, né, se não for pra gente deixar exposto. Mas eu acho muito legal esse mimo aqui do Boticário, que a gente não vê, às vezes, em outras marcas, assim, né? Não, né, gente? De receber, assim, o mimo por você, pelo segmentação, igual a minha supervisora falou, por você continuar ali no seu nível e tal. eu imagino que diamante deu a receber mais ainda, né, os outros níveis, eu não sei como que são, se recebe, eu acho que não, né? Não sei, realmente. Mas eu acho muito legal, o Boticário tá de parabéns, é um mimo, assim, que a gente gosta muito de receber, tá? Muito. Então, nessa caixa foi isso, gente, eu vou lá buscar a próxima, tá? E vamos lá pra segunda caixa, gente, vou lá buscar, tá aqui a nota em cima, vamos ver o que vem nessa segunda caixa, tá? Eu, eu, geralmente eu pego, assim, por ordem que eles colocam, porque deixa eu abrir aqui e eu vou mostrar pra vocês. Caixa 2 de 2, né? Da Natura a mesma coisa, eu posiciono a ordem nas caixas lá e vou abrindo pela sequência certa. Um pequeno toque. Ai, nessa aqui já veio as sacolas antigas, gente, ah! Olha aqui, uma visão da caixa. Então, nessa aqui vieram sacolas enormes, que eu falei que aquelas eram pros kits, não eram, porque essa aqui é muito maior. Então, tá. Agora, eu lembrei o que eu fiz certinho, então eu peguei dois kits no Lily mesmo, tá, gente? Está aqui, outro kit igual aquele que eu mostrei pra vocês do Lily. Maravilhoso esse kit. E aí, eu peguei três kits pra dar os cinco de um negócio só, que é essa lata. Que é a lata do Coffee Duo. Coffee Woman Duo. Gente, que enorme! Como que eu vou mandar no Shopee? que linda! Quem quer uma lata dessa pra colocar feijão, arroz, gente? Porque parece aquelas latas de cozinha, né? Olha que linda, gente! Não sei, nem se eu vou anunciar no Shopee, se eu ver no presencial, porque a lata é grande mesmo, gente. Mas, claro, tô brincando com vocês, eu tenho caixa que dá pra esse tipo de produto, ou eu arrumo. mas tem sim, tem caixas, eu posso pegar ali no mercado até, sabe? Caixas um pouquinho mais altinhas, a gente enche de papel do lado, se for uma caixa assim, mais ou menos, enche de papel do lado, tá de boa. Essa aqui tem que pôr bastante papel bolha e proteger bem, gente, porque lata dá uma batidinha assim a massa, tá? Então, quem for vender no Shopee, e eu sinto informando vocês, mas a gente sente as coisas aqui dentro, assim, então tem que proteger bem. Esse aqui eu peguei três. Então, dois do Lili, três dessa lata aqui, ó, tá aqui, vocês tão vendo, né, não vou nem tirar que tá bem puxado, aqui, ó. Aí, o que eu pedi também, já passou o Páscoa, mas eu pedi, eu achei que vinha desmontado, mas vinha montado aqui, pra gente colocar algum presente aqui na Páscoa, tava lá disponível, eu nem lembro o que eu pus na busca que apareceu isso aqui, eu incluí. Ai, que bonitinho, gente. Pena que veio montada, eu guardando um ano isso aqui, não sei, né, não sei não, como que vai chegar pro ano que vem essa embalagem aqui, vou ver se eu desmonto. Ai, vem papel de cedo, gente. Olha que gracinha, gente. ai, que lindo, coraçãozinho com coelhinha, olha só, ai, meu Deus, vou pedir mais alguns, no próximo pedido, se tiver, gostei, gente. aí, Beto, se tiver vendo, ano que vem eu te mandar, se você, vou te mandar algum pedido nesse, nesse caixinho, tá? Na hora eu já lembrei do Beto, por causa do coelhinho e tudo, que passo aqui, ó, o linho, Betinho aqui, colinho. Então tá, depois eu tento desmontar. Aí, gente, brindes do pedido. Veio uma caixa de sabonetes de Nativa Spa, ainda bem, e veio flor de ameixa, minha fragrância preferida, aí, uma das preferidas, da, da linha, Nativa Spa, flor de ameixa, e veio um body spray do Malbec, tá? Do Malbec tradicional. E aí, quando eu fui falar pra supervisora, né, pra ela me mandar o, o presente lá da, de esmeralda, é claro que eu falei, e se puder, manda amostrinhas, estão precisando de amostrinhas. E ela, mandou. Eee, que linda! Olha só, gente, quem não pede, quem não chora no mal, é assim, pedir, gente, como eu falei já pra vocês, não é toda vez que eu vou lá pedir, também encher o saco, a gente tem que ter uma certa noção, assim, né? Eu acredito que eu tenha noção. A gente sempre acha que tem noção, né? Mas eu acho que eu tenho. Mas, assim, de vez em quando, quando a gente tá em algum contato, assim, ó, faz mais de três ciclos que eu não peço nada. Aí eu fui pedir a amostra, e ela mandou. E eu realmente estou precisando de amostra do Boticário, gente. Às vezes, já aconteceu agora essa semana, a pessoa me fazer pedido na Shopping só o produto do Boticário, e eu mandar só a amostra da Natura, porque realmente eu não tinha. Então vamos ver, vou mostrar pra vocês o que veio. Veio a amostra do Zara Santal, do Malbec X. Do beijo que fica... Ai, que saudade que eu tô. Vou separar pra não dar esse mês também, esse daqui. Gente, maravilhoso. Eu adoro esse aqui. Acho que tem cereja também nele, tá? Eu gosto de tudo que tem cereja aí, cereja e... Fala que outra coisa que eu gosto. Cereja, eu gosto. Cereja e ameixa. Acho que eu gosto. Veio do Celebre, feminino, maravilha. de insêncio e cafeína. Adoro mandar esse aqui de brinde, que é legal, ó. Cada... Vem bastante assim, né? Cada um. Do Matt, proteção dos loiros. Ainda não tinha recebido esse. Legal. Acabou a bateria, gente. Troquei. Então eu estava mostrando pra vocês as amostrinhas. E pra finalizar as amostrinhas, veio aqui do creme acetinado Lib Solu. Maravilha, né, gente? Gente, eu amo, adoro receber essas amostrinhas. Não recebi as que viriam. Olha, se eu não tivesse pedido, eu não ia receber nenhuma, porque não vieram as amostrinhas do nível esmeralda e do mês. Porque esse é o meu primeiro pedido do ciclo 6, né, gente? É o meu primeiro pedido. Como eu demorei mais de uma semana pra fazer o pedido, já não veio a amostra. Eu já reparei isso, gente. Se a gente pede nos primeiros dias, tem mais chance de vir a amostra e tudo. Pede uns dias depois, mais de uma semana depois, igual foi o meu caso agora, não recebi as amostras dos lançamentos mesmo do próximo ciclo. Os meus quatro pacotinhos de amostras não vieram. Então, ficou elas por elas. Vieram esses aqui, né, de coisas que a supervisora juntou lá pra mim. Amei. Gostei muito das amostras. Só, assim, falando pra vocês uma dica. Se a gente conseguir passar no começo do ciclo, pra certos tipos de coisa, é melhor. E também se pedir no primeiro, segundo dia do ciclo, já reparei que às vezes não vem também. Então, tem que ser lá pro terceiro corte. Pelo menos na minha central. Boticário muda muito, né, gente? Coisa assim, de central pra central, não muda? É. Então, foi esse meu pedido, gente. Pedi cinco kits, como vocês viram, só dois, né, dois do Lily e três do... do Coffee Duo, pra dar os cinco e receber a porcentagem lá um pouquinho maior. Investi no lançamento do novo Liz e na Sofisa, eu acho que foi só, né, de pedido mesmo. Então, é isso, gente. O pedido razoavelmente pequeno, que ficou um preço razoavelmente alto. Ai, mas é isso. Estamos aí. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa abertura de caixa. Não sei se terá mais o ciclo seis. Tá o ciclo sem muita promoção. Eu não tô com muita empolgação nesse ciclo. Vou olhar a revista curiosa, vou olhar já do sete, como que vai ser do sete. E é isso aí, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por quem tá assistindo até aqui. Deixem seus comentários, não esquece do like, fiquem com Deus. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma